Oi meus amores, a receita de hoje é farofa de giló. Gente, é uma delícia! Os amantes de giló aí, fica aí atento que é uma delícia! Então vamos lá preparar? Pra começar a nossa receita tem aqui 400 gramas de giló, que eu vou cortar, vamos tirar essa pontinha, vamos cortar em cubos e vamos reservando. Já terminei de cortar o giló, agora vou colocar água e uma colher de chá de sal. Vou deixar ele aqui por 10 minutos e já volto para preparar. Enquanto o giló fica lá na água para tirar o amargo, vamos continuando aqui a receita. Aqui eu tenho 50 gramas de bacon picadinho. Vamos ligar o fogo e vamos deixar ele fritar na própria gordura. Já fritei o bacon aqui por 5 minutos. Vou acrescentar dois dentes de alho e uma pimenta dedo de moça pequena sem a semente. Gente, quem não gostar de pimenta, eu não coloco. Eu coloco porque aqui em casa a gente gosta. Não vai ficar ardido, porque a gente tirou a semente. E vamos acrescentar aqui meia cebola, é, triturada. Vamos fritar um pouquinho a cebola. Já vou acrescentar aqui uma colher de manteiga. Coloquei aqui uma colher de sopa de manteiga. E vamos esperar fritar um pouquinho. Enquanto isso, a cebola frita aqui, eu vou escorrer o giló. Já fritei a cebola, agora vou acrescentar aqui o giló. Vou acrescentar uma pitada de sal. E vamos tampar, esperar ali cozinhar um pouco. E agora vamos deixar refogando aqui por uns 5 minutos. O giló já cozinhou. Ficou cozinhando aqui por 5 minutos. Eu não quero ele desmanchando, não. Então, aqui eu tenho duas xícaras de farinha. Uma de farinha de milho, aquela amarela, flocada. E uma xícara de farinha de mandioca. Eu vou colocar as duas. Essa farofa, gente, é uma delícia. Vale muito a pena fazer. Tá gostando do vídeo? Então, já curte, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Combinado, meus amores? Vou acrescentar aqui cheiro verde, salsinha picadinha. E vou acrescentar aqui dois ovos cozidos e picadinho. Tá pronta a nossa farofa de giló com ovos. E olha que linda que ficou a nossa farofa de giló com ovos. Gente, e tá uma delícia. Olha só que delícia. Pra você tá servindo aí na refeição do dia a dia. Tudo de bom, gente. Olha, gente. Soltinha e saborosa, gente. Olha. Que delícia. Estão servidos? Gente, é muito bom. Façam aí que vocês vão gostar. E essa foi minha sugestão de hoje. Farofa de giló com ovos. Uma delícia, gente. Um beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.